Não podendo estar lá, não é, as cerimónias aconteceram tudo lá, as últimas despedidas acontece tudo lá, como é que tu fazes a tua despedida? Como é que tu... Há de haver aí um momento em que tu tens de arranjar uma forma de, à tua maneira, à distância, dizeres o teu adeus? Como é que fizeste isso? Eu acompanhei o hábito todo da minha mãe pelo WhatsApp. O meu irmão, o meu primo, estiveram a falar comigo, a fazê-lo direto. O momento mais difícil, que pronto, já ainda... Eu não sei se eu fiz bem de ter visto, porque eu fiquei com aquela imagem na minha cabeça. E há momentos que, do nada, fico parada a pensar. E a imagem que me vem é aquela. Então, foi quando fizeram ela, abriram a capa, a capa, e vi ela lá. E foi daí que eu, na realidade, também o choque, que aquilo era a verdade, porque até um certo momento ainda estava, sei lá, alguma coisa na minha cabeça, ainda dizia que não... Podia ser mentira. Podia ser mentira, que não é verdade, que eu ainda vou conseguir ir para Angola e a primeira pessoa que eu abracei é a minha mãe. Desculpa, eu estava me preocupando. Beba um carindado, beba um carindado. Então, peças desculpa, acompanhares tudo, então, por videochamada, pediste para ter esse momento para ver a tua mãe. É uma imagem que te fica, mas deixa-me dizer-te, de experiência própria. Uma imagem que te fica durante muito tempo. Mas, com o tempo, a imagem que te vai surgir da tua mãe será outra. Será uma imagem boa. Depois as memórias boas entram em ação e essas ficam lá mais guardadinhas. Lembra-te do sorriso, lembra-te do abraço. É isso que vai ficar contigo o resto, o resto da tua vida. Falas com ela. Rezas a ela, falas com ela. Eu falo, só que... Antigamente, quando ela ainda estava em vida, eu falava era outra coisa. Falava era dos meus planos. Por exemplo, antes de entrar no triângulo, eu disse a ela, Mãe, eu vou entrando, reza para mim que eu quero entrar num programa, que é para eu poder te ajudar. E ela disse, o programa de que? Eu disse, é um programa televisivo que se você ficar lá por alguns meses, no final tem o prêmio e tudo. E eu vou te ajudar com isso, eu tenho fé que vai dar certo. Porque sempre que eu pedia a ela, que é para fazer a oração, ela mesmo, incapacitada do lado esquerdo, ela metia o joelho no chão para orar para mim. E eu sinto que eu já não tenho isso. Já não tenho... Ai, Deus. Desculpa. Calma, deixa. Respira à tua vontade. Tu sentes o que ela sente, naturalmente. É um vazio muito grande. Para já é muito recente. E por isso é que te agradecemos que estejas aqui connosco. E de certa forma, há muitas pessoas que te seguem, porque tu és muito seguida nas redes sociais, que é também parte do teu trabalho, obviamente. Tu sentiste que era importante eles também perceberem o caminho que estás a passar. Porque naturalmente hoje tu não vais estar com vontade de fazer um vídeo a rir, nem ontem. Porque, apesar da vida seguir, estás magoada. Eu não estou consigo. É óbvio.